e aí é e aí e aí e aí e aí a cobra é é é credo é é é é é é é é é É? Com medo aí. Ah, sim. Tá, mano. É? Um metro menos? Mais não. De longe da bagulha. Entendeu? Estou dizendo que lá... Já bota longe, né? Tá. E calma... Calma onde vai se botar aqui? Ah, vai se botar aqui em dois dias. Um dia. Não tem um moito ali? Tá bom? É, né? Aí... Aí no chão aqui... É. É. É moito. Faz os gás. É, né... Troste de onde? Troste de onde? Troste de onde? É, já estava lá em cima. Trostei a abaste de onde. Mas não tem muita coisa. Não tem muita coisa. Tem pra cá. Eu toquei lá em dois mil lindos. Eu tenei um milho. Vou te sentir, eu toquei. Eu te digo, eu tirei. Poder. Já deu o fim, já? Se quiser, sir, você trabalha por ele, se está aqui na cancha do barril da beca. Se quiser, você trabalha por lado de cá aqui ó, vai ter o barril da beca ali né. Hã? 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 É isso aí galera, seja bem-vindo a mais uma aventura. Caçadores de lenda sobre o metral, eu sou o Renato Moreira e eu estou aqui neste local. Caçadores de lenda sobre o metral, eu sou o Renato Moreira e eu sou o Renato Moreira. Caçadores de lenda sobre o metral, eu sou o Renato Moreira e eu sou o Renato Moreira. Caçadores de lenda sobre o metral, eu sou o Renato Moreira e eu sou o Renato Moreira e eu sou o Renato Moreira. Caçadores de lenda sobre o metral, eu sou o Renato Moreira e eu sou o Renato Moreira e eu sou o Renato Moreira. Caçadores de lenda sobre o tempo, eu sou o Renato Moreira e eu sou o Renato Moreira. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, eu estarei aqui com vocês. Tchau tchau!